Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou fazer o primeiro unboxing aqui do canal. Isso mesmo, o primeiro aqui do canal, eu tô muito empolgada. E ainda mais porque são comprinhas que eu fiz lá na Prime Day e também algumas promoções que rolaram na Amazon no início do mês de julho. Gente, eu tô muito empolgada, mas antes eu tenho uma pergunta pra te fazer. Por acaso, você já segue esse meu canal? Poxa, se não segue, dá essa força aqui pra mim, já se inscreve, já ativa as notificações e deixa o like, gente, porque eu acabei de começar, dá essa força pra mim, me ajuda, me motiva. E aliás, também não esqueça de me seguir lá no Instagram, porque lá no Instagram vocês vão ter um contato direto comigo, diariamente eu vou postando sobre as minhas leituras, o que eu estou achando, enfim. Me segue lá no Instagram e bora pra esse primeiro unboxing. Gente, eu fiz algumas compras em dias aleatórios, as encomendas vieram em alguns dias diferentes e as caixas eu realmente não sei o que cada caixa tem. Eu sei que tem bastante coisa, alguns livros, então bora lá dar essa conferida nesse unboxing? Vamos, então, para o primeiro pacote. Eu acredito que seja só um livro mesmo, né? Porque esse aqui é o pacote menor, o resto são em caixas, então acho que em caixas são em mais volumes. Ai, gente, eu estava muito animada, muito animada e ansiosa por esse livro da Karina Rissi, No Mundo da Luna. A minha gatinha se chama Luna. Gente, olha só que capa mais linda. Gente, que livro maravilhoso. Vamos ver aqui por dentro. Olha, a escrita, o tamanho da fonte, achei um tamanho de fonte bem agradável. Veio só com um amassadinho aqui, mas algo bem sutil, algo que, para mim, não importa tanto. Fora esse amassadinho, o livro está perfeito. E ele estava mais de 50% de desconto. Gente, esse aqui é um chiquilite. Trata a história de uma personagem feminina, a Luna, que ela é jornalista, recém-formada. Ela queria muito participar e trabalhar em uma revista bem famosa. E ela acaba passando essa entrevista e concorre a uma vaga. No entanto, não é de reportagens, e sim para fazer horóscopos da revista. E ela começa a chutar no horóscopo coisas que irão acontecer. E o pior de tudo é que começa a acontecer. Bom, eu só sei isso da história. E é isso. Fora que essa edição é maravilhosa. Essa é a edição ampliada, porque na edição anterior não tinha a entrevista da Luna. Gente, perfeito. Gente, nessa caixa vieram algumas compras que eu estava muito animada, porque são praticamente todos os livros que eu comprei de uma autora em específico. E eu estou falando dela. Da Taylor Jenks Wright. Gente, eu estou fazendo uma leitura de Amores Verdadeiros. Eu estou 60% do livro e eu surtei. É o primeiro livro que eu leio dessa autora e simplesmente eu estou surtada. E aí eu falei, não, eu preciso comprar os outros livros dessa autora. E coincidentemente, no início desse mês, estava com promoção e eu surtei, gente. Eu comprei tudo que eu podia comprar dessa autora, porque eu amei, gente. Sem mentira nenhuma. Claro que vocês aqui estão vendo, Jace Jones and the Six é muito falado. Os Sete Maridos de Evely Hugo também é muito falado desde 2020. Então, esses três livros. Esse daqui é Depois do Sim. Então, eu surtei e eu simplesmente comprei todos que tinham disponíveis na promoção. No início de julho, eu comprei. Tem mais um livro dela que eu comprei também, então deve estar em outra caixa, porque aí eu comprei em outro dia. Depois do Sim, uma capa muito bonita. É um casal que não está no início daquela paixão, e sim quando já estão casados há cinco anos. E estou bem animada, vi boas críticas. E é isso aí, né? Estou apostando porque é Taylor. Agora, os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, de todas as resenhas, de todos os booktubers que eu vi que leram esse livro, são só elogios. Só elogios. Eu acredito que esse daqui e a Daisy Jones sejam os livros mais famosos da autora até o momento. Gente, que capa é essa dos Sete Maridos de Evelyn Hugo? Tem um brilho aqui, a capa toda fosca. Olha que coisa mais linda. Tamanho da fonte, ótima para ler. Bem maleável. Perfeito. Olha que coisa mais linda. Essa capa eu estou encantada. Muito bonita mesmo. Bom, em resumo, essa história aqui se trata de uma artista que ela foi casada mais de sete vezes e ela era muito famosa e nunca ninguém conseguia fazer uma entrevista até que ela decide dar a entrevista para uma jornalista iniciante e aí todo mundo se questiona por que que ela foi, por que que essa jornalista foi escolhida então por ela para fazer essa entrevista. Gente, eu não sei muito sobre essa história. Eu só sei que todo mundo que fala de Taylor, de X-Ride, fala que tem que ler esse livro. Então, eu não peguei muitos spoilers não. Então, eu prefiro não ler muito antes do livro para não ter spoilers. Eu só vejo que o pessoal comenta que gostou muito e que indica. Então, eu acho que é um bom livro de determinados booktubers indicando. E esse outro aqui, que é muito famoso. E eu gostei muito porque eu, nas horas vagas, eu canto. E o meu noivo é guitarrista, então eu gostei porque é a temática mais musical, né? Aqui nesse livro, traz a história de uma banda. E o pessoal falou que é muito legal. Essa capa também está muito linda. Muito linda. Cara, os livros dela, assim, estou achando muito lindos. Todas essas capas maravilhosas. Veio só um amassadinho aqui também. Ó, gente, esse aqui é o livro que trata a história de uma banda. E é tão engraçado porque algumas pessoas comentavam que, às vezes, a sensação que eles tinham é que essa banda era de verdade. E eles queriam que fosse de verdade, porque gostaram muito. Bom, esse outro livro aqui que eu comprei é um livro mais de alta ajuda, né? Que são As Cinco Linguagens do Amor. E o pessoal comenta que é um ótimo livro pra relacionamentos, pra crescimento pessoal, assim mesmo. Eu nunca li, mas eu ouvi falar muito bem sobre esse livro. Também é uma capa bem bonitinha até, né? Tem um casalzinho aqui. Bem básico, ok. Bora pra outra caixa. Uma hora depois Gente, um clássico da literatura da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. E essa edição de capa dura tá lindíssima. Paguei vinte e poucos reais nela na promoção. Olha que coisa mais linda os detalhes aqui. A capa. Que coisa mais linda, gente. Olha, vem até um marcadorzinho com a cor da capa. Os inícios dos capítulos também com esse azul bebê. Coisa mais linda. Gente, que perfeição. Olha isso aqui. Que lindo. E eu também segui uma dica de uma booktuber falando que alguns clássicos têm HQs e se... E é uma forma mais leve de ler. Se gostar da história através dos quadrinhos, aí investir em um livro e realmente fazer a leitura na íntegra. E aí eu li os quadrinhos que tem aqui. Lá na... E aí eu li um dos quadrinhos que tinha lá disponível no Kindle Unimate. Eu gostei bastante da história. É aquele casalzinho clichê, cheio de cão e gato, se brigando, se bicando e no final ficam juntos, enfim. Vamos para a próxima. Gente, essa caixa eu estou um pouco preocupada, porque quando eu fui pegar, ela meio que já estava rasgada. Então, eu já espero que os livros tenham vindo em bom estado, porque isso me preocupa, né? Porque a caixa veio praticamente aberta, né? Alguém conseguia botar a mão aqui e tirar os livros. Bom, gente, eu dei uma surtada e eu li A Mulher na Cabine 10, que está disponível no Kindle Unimate. E, gente, eu fiquei, assim, chocada, porque eu não dava oportunidade para ler esses gêneros antes. Porque eu amo filmes de suspense e terror. E eu achava que quando eu lesse, eu ia ficar meio mal por estar lendo, muito ansiosa, enfim. Eu sou muito sensível, mas eu adoro os filmes. Eu achei que eu ia ficar com medinho lendo, sabe? Comprei alguns livros que estavam na promoção e algumas indicações também. Primeiro é esse aqui, da Lucy Folley, que saiu na caixinha da Intrínsecos ano passado. E o pessoal falou muito bem sobre esse livro. O pessoal comentou que se eu gostei da Mulher na Cabine 10, falou que eu precisava ler esse livro, porque é maravilhoso. Gente, que capa linda! Ela é a mesma autora da Última Festa, mas o pessoal falou pra mim ler a lista de convidados, que era melhor do que a Última Festa. Aí eu vou ler o primeiro contato com essa autora, e aí se eu gostar mesmo, eu dou oportunidade para a Última Festa. Ai, que lindo! Olha só, gente, isso daqui. Que lindo! Olha que capa linda! Olha aqui! Da Intrínseca. Ai, tem aqui também, ó, que livro lindo, gente! De uma diagramação muito boa. Um livro bem maleável pra ler, não muito duro. Gostei bastante. Em resumo, é a história, que é uma lista pra um casamento em uma ilha, e vai acabar acontecendo um assassinato, enfim. Gente, é aquela história clichê de suspense, thriller, né? Que aí vai ter aqueles convidados, e aqueles convidados vão estar... É... Só um momentinho que o meu cachorrinho aqui não está deixando eu gravar o vídeo. É aquele clichê de suspense que a gente vai ter que saber entre os convidados quem matou a essa pessoa. Enfim. Vamos pro próximo. Verity. É porque o meu cachorro tá louco pelas caixas aqui, ele quer brincar com as caixas, só que eu acabei mexendo, ele levou um susto e acha que agora a caixa tá... A caixa é do mal, entendeu? A caixa vai comer ele. Gente, que capa mais linda! Tem um alto relevo aqui. Que coisa mais linda. Surpresa com a capa, hein? Ó, tem um alto relevo aqui, muito bonito. Tamanho muito agradável. Gente, Verity da Colin Hoover. É um livro que ou você gosta ou você não gosta. É um livro que vai abordar assuntos muito tensos, vamos dizer assim. Assuntos que realmente a gente tem que ter um resguardo na hora de ler esse livro, porque não são assuntos fáceis. E tem gente que gostou muito, no entanto, se sentiram muito chateados com o final da história. Eu só sei que é da Colin Hoover e eu sei que muitas pessoas falam que ela tem uma escrita muito boa e vai ser o primeiro livro que eu vou ler dessa autora. E já estou preparada psicologicamente, porque eu sei que vai ter assuntos pesadíssimos nesse livro. Vamos agora para o próximo livro. Ó, essa capa aqui também é alto relevo. A Garota do Lago escrito. Muito bonito. Olha que interessante, né? Separação e tem uma ilustração. Gente, um livro muito bonito. A capa me... Achei bem interessante. Ó. Por dentro, uma fonte, um tamanho muito legal. E, gente, eu comprei esse livro, na verdade, pelo preço, tá? Porque ele estava 10 reais. Sim, 10 reais. E o pessoal falou que é um bom livro. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Enfim, pelo preço, eu vou dar essa oportunidade, até porque ele foi o primeiro mais vendido de acordo com a Veja. Ele fez muito sucesso quando ele foi lançado. Então, por 10 reais, eu vou dar essa oportunidade, né? Vamos, então, para o último do gênero terror, suspense, thriller, enfim. Esse daqui eu comprei, depois eu me arrependi um pouco, porque eu tinha ouvido falar bem de uma booktuber, gostou bastante, indicou e eu... Até que eu gosto bastante das indicações dela, dos gostos literários dela. No entanto, depois eu comecei a ver outros booktubers comentando que não gostaram desse livro, mas já era tarde, já havia comprado. Então, eu não sei. Só lendo para saber se eu realmente vou gostar. E é um livro bem bonito pela capa. Olha só que capa linda. Tem um furta cor. É capa dura. Olha que lindo. Ó, tem um marcadorzinho aqui. Gente, esse é um livro muito bonito, hein? Eu acho que de todos, assim... Não sei, é um pega entre esses dois aqui, em quesito beleza. Porque achei muito bonito também. Vai ficar muito lindo na minha estante. Gente, em Águas Profundas. Trata uma história de um casal da década de 1900 e alguma coisa, que eu não lembro. E no final das contas, a mulher não queria mais estar casada com o marido. E ele acabou permitindo que ela tivesse relações fora do casamento. E ele permitia que os amantes dela frequentassem a casa. Porque o que ele não queria é que houvesse um divórcio. E aí a filhinha dele ficasse entre essa questão da separação dos pais. Mas, gente, de qualquer forma é muito estranho, né? Porque igual a criança estava tendo todo o contato com essa relação super estranha entre os pais e os amantes. E acontece que um desses amantes morre e o marido assume esse assassinato. E, gente, para por aí, porque eu só sei isso. E eu achei, assim, bem diferente a história. Próxima caixa e última. É uma caixa maiorzinha. Mas, eu sei que vai ter só um livro aqui. Porque foi um livro que eu comprei por último. E aí vai ter coisas de papelaria. Então, vamos primeiro para o último livro. Que é o último livro que eu comprei da autora Taylor Jenkins White. Então, eu comprei todos os outros livros que entraram na promoção. Só um livro que eu não comprei dela. Que está publicado. Que, na verdade, saiu agora. Que é o último dela lançamento. Que é... Alguma coisa Malibu. Eu não lembro o nome do título, gente. Eu não comprei ele porque não entrou na promoção. E aí eu vou esperar um pouquinho para quando entrar em promoção eu comprar. E aí eu vou lendo, enquanto isso, os outros livros da autora. Esse aqui eu até comprei depois porque ele depois entrou em promoção. Que é Em Outra Vida Talvez. Olha que capa bonitinha. Ai, gente. É um... Esse tipo de livro aqui eu não sei que material que é. Mas é um livro que é bem maleável. E é muito gostoso de segurar para ler, sabe? Uma escrita ok, normal. Uma fonte de um tamanho bem agradável. Livro muito bonito. A capa também tem um alto relevo aqui. E esse aqui é o último livro. Então, gente, eu dei uma surtada geral. Porque, olha, eu comprei quatro livros da mesma autora, da Taylor. E, olha, eu espero que a posta tenha sido boa. Porque, amores verdadeiros, eu estou amando. Eu ainda não acabei. Mas, quando eu acabar com toda a certeza, eu vou vir aqui no canal fazer uma resenha para vocês. E agora, vamos para comprinhas que não são livros. São coisas que eu estava precisando e vieram nessa caixinha. Gente, eu comprei uma parada de livros. Que é para deixar na estante. Porque a minha estante, ela é vazada. Então, se eu deixo os meus livros todos na vertical, eles caem. Eles tombam, né? Então, eu comprei. E eu paguei muito barato. Muito barato mesmo. Eu acho que foi uns R$17,00 o par. E eu achei muito barato. Porque eu tenho uns bem carinhos. Ó, gente. Assim, fosco. E é um metalizado, um detalhe metalizado aqui. Eu achei muito bonito. Aqui, o nosso escritório é uma pegada mais industrializada. Com preto fosco. Então, eu achei que vai ficar bem interessante. E aqui tem um antiaderente. Né? Para não deslizar muito. Aí, os livros vão ficar assim. E aí, ele vai segurar os livros. E a outra compra foi esse Stick Notes. Aqui, de gatinho. Só que, gente. É fofo demais. Porque ele vira um envelopezinho. Deixa eu abrir aqui para vocês também. Gente, eu sou a louca da papelaria, tá? Eu já me formei. E eu dou qualquer desculpa para comprar coisa de papelaria. Porque, ah, se fazer uma faculdade fácil de novo. Só para poder ter aquela experiência de comprar caderno no início do semestre. Olha só que coisa mais fofinha. Ó, o primeiro vem montadinho como exemplo. Aí, aqui você pode escrever. Fecha a cartinha. Que coisa mais fofa. Ó, gente. Que coisa mais fofinha. Eu comprei. Foi uma indicação da Ju Barcelos, o Desaniversários. E gatinho, né? Tudo a ver. Eu sou a louca dos gatos. E eu quero colar nos meus livros, na primeira página. Falando a nota. E quando eu concluir a leitura. Um breve o que eu achei. Leitura. Muito fofinho. E o outro. Marcadores adesivos. Eu já tenho... Eu já uso aqui. No meu planner. Nos meus livros. Nas páginas que eu marco. E grifo alguma coisa importante. Ou interessante nos meus livros. Eu utilizo. E eles estavam acabando. Aí eu comprei dessa marca aqui. E ele é meio transparentezinho. Ele é meio plástico. Não é de papel, sabe? E vem umas cores bem fofas. Bom, pessoal. Essa foi a minha primeira unboxing aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar aquele like. Se inscrever no canal. De me seguir lá no Instagram. E, gente. Me diz aí se vocês gostaram dessa minha unboxing. E se por acaso vocês leram algum desses livros. E se vocês já leram, o que vocês acharam deles? Comenta aqui embaixo pra mim. E, gente. Eu tô encantada. Eu... Se eu pudesse escolher uma capa. Eu acho que eu ficaria realmente com essa edição de Orgulho e Preconceito. Porque... Trabalho lindo o bebê, né? Gente. Olha esses detalhes aqui. Não. Eu achei realmente uma edição muito bonita. E eu paguei vinte e poucos reais nela. Então... É isso. Fica a dica. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.